Bom, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, Fabrício. Hoje eu vou, hoje eu não tenho pra ver, hoje eu vou assistir a aula toda, né? Viu? Olha só pra você ver. Tá impressionado. Não, desculpa, semana passada foi o aniversário da caçulinha. Não, o que é isso? Aí eu assisti até na hora que chegou aqui, ó, meus pais. Aí eu tive que encerrar. Extremamente compreensível, meu querido, fica tranquilo. Semana que vem vai ser a minha vez de trocar a aula com o nosso querido professor Zenon, em razão do aniversário de um ano da nossa pequena aqui. Oh, beleza. Eu falei que o Jumara só... Ah, o chorinho dá saudade. É, né? Tava conversando com o Jumara e no fundo tava tendo aqui o chorinho, que cresce rápido, viu? Aproveita. É, né? Agora o chorinho tá de chorro de bater, viu? É, as fases, né, meu amigo? As fases. Muito bem. Pessoal, em relação às atividades, né, ou a atividade que nós vamos fazer do livro, né, do clássico do semestre, tá tudo tranquilo, Fabrício, na sua equipe? Tá sim, pessoal. Então, beleza. Nós vamos passar a dúvida, né, que tava precisando daquela dúvida. Aí você já tirou. Tranquilo. Uma única questão, quem já teve a oportunidade de ler o livro? Ninguém leu ainda? Só o filme, pessoal. Tá, perfeito, Fabrício. É, estão respondendo aqui pra mim. Deixa eu ver os dois que falaram que sim. Thaísa e Tamires. Meninas, é, e aí também o Fabrício, todos os outros. Ontem, os calores, eles fizeram uma argumentação, foi até a equipe da defesa que fez essa sustentação, que ao invés de nós termos como testemunhas o casal, né, para que nós tivéssemos como testemunhas dois personagens que aparecem no livro, que seriam o Salarino e o Tubal, que foram aqueles que participaram, que viram como foi a negociação, e aí a gente mudaria os personagens da equipe da defesa para que fossem essas duas testemunhas. Estou até falando porque, quando vocês estiverem lendo o livro, o advogado, né, ou a advogada, que é a advogada de defesa, é a própria Pórcia, né? Então, para ficar mais fidedigno ao clássico, eu acho que seria interessante que nós fizéssemos a substituição por esses dois personagens que estão no livro. alguma oposição em relação a isso? Todo mundo quietinho hoje? O senhor, então, é o Salarino... É, nós teremos aí, é Salarino e Tubal. Vou colocar aqui no chat. Certo? Essas seriam, então, as nossas testemunhas. E aí, claro, vocês já têm a experiência do semestre passado, em relação às peças, eu acho que isso daí fica tranquilo. E a dinâmica também. É só para a gente adequar mais, ser mais fidedigno à obra, e eu acredito que essas testemunhas, elas possam, né, quando vocês estiverem lendo o livro, que poderão auxiliar em relação à execução da atividade. Tudo bem? Bem, podemos iniciar, então, nossa aula? Vamos lá. Pessoal, a aula de hoje, né, então, ela é baseada no que vocês vão encontrar aí na unidade 3.3 e na... na seção 3.3 da unidade 3, e na seção 3.4 da unidade 3, referente, então, aos remédios constitucionais, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês e nós vamos fazendo aqui a leitura dos slides e vamos discutindo esses slides, porque hoje eu gostei muito do material, a forma como ele ficou, e acredito que seja rico para que a gente possa compartilhar essas informações. Aqueles que quiserem, então, fazer leituras complementares, né, sobre os remédios constitucionais, fica aí a indicação de duas bibliografias, essa indicação também está presente no livro didático de vocês, né, aqui do Gilmar Ferreira Mendes e do Paulo Gustavo Gonê Branco, Curso de Direito Constitucional, 10ª edição, São Paulo, Saraive 2015, das páginas 425 a 449. E também, Eli Lopes Meireles, Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32ª edição, São Paulo, Malheiros 2009. Vocês vão encontrar isso também na biblioteca virtual de vocês, tá? Essa é uma das questões, né, que está na atividade diagnóstica da unidade 3, sessão 3. O mandato de segurança está previsto no artigo 69 da Constituição e possui as seguintes características. Trata-se de ação constitucional residual, cabível para defender direito não aparado por ambas corpos, nem por ambas datas. A violação ou ameaça ao direito terá decorrer de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, tais como concessionárias ou permissionárias. E o 3, o prazo para impetrar o mandato de segurança é de 120 dias a contar da ciência da ilegalidade ou do abuso de poder. Alguém fez? Eu vi, salvo me engano, que 5 já realizaram. Alguém quer tentar? Ninguém, gente? Deixou o professor quieto, sozinho? Bom, pelo silêncio, então percebo que os 5 que tentaram fazer lá talvez não tenham acertado. Ou se acertaram, estão tímidos para conversarmos nesse momento. Não há nenhum problema. Vamos seguir aqui. Tá, a Erika está perguntando em relação ao professor Zenon e ele ficou de postar realmente as atividades. Erika, pode mandar mensagem para ele. Não tem nenhum problema. Seguindo aqui, então, vamos começar, então, a nossa situação geradora de aprendizagem, né? Que nós já falamos na aula passada, no início da unidade 3 que diz respeito ao direito à saúde. Como já disse a vocês em outras oportunidades isso faz parte até, inclusive, das minhas pesquisas sobre efetividade dos direitos fundamentais e eventuais conflitos que existem em relação da aplicação dos direitos fundamentais. E aqui temos um caso clássico em relação a isso. Então, o que é a nossa situação geradora de aprendizagem? A saúde, ela está contemplada na Constituição de 88 como um dos direitos sociais, previsto no artigo 6º e como um direito de todos e dever do Estado, conforme o artigo 196. Além de outras provisões ao longo do texto constitucional. Deixa eu só ver aqui. Anny está colocando aqui que acha que a 3 está certa. Tá bom, Anny? Daqui a pouco a gente vai conseguir essa resposta junto aqui porque nós vamos falar sobre o tema. Os pais de uma criança portadora de uma doença rara para a qual não existe um tratamento específico no país? Fabrício. As três estão certas. Vamos ver. Vamos verificar daqui a pouco sobre isso. Os pais de uma criança portadora de uma doença rara para a qual não existe um tratamento específico no país pleitearam em juízo que o governo federal custeasse um tratamento experimental nos Estados Unidos, cujos resultados ainda não foram comprovados. Todavia, o custo desse tratamento experimental é equivalente à prestação de todos os serviços de saúde e tratamentos médicos e hospitalares durante um ano para toda a população do Estado do Maranhão. Diante disso, você, como juiz federal, como você, enquanto juiz federal, decidiria o caso? Determinaria o pagamento pelo governo federal do tratamento dessa criança com fundamento no direito à vida? Ou você negaria o aludir do tratamento por seu alto custo, uma vez que os valores nele empregados poderiam custear a saúde do Estado do Maranhão como um dos mais altos índices de pobreza do país? E aí, especificamente, né, sobre essa seção 3, vem o questionamento. Então, a partir desse questionamento que permeará o estudo dessa unidade, a partir do estudo dos direitos individuais coletivos e sociais protegidos por, e aí é o que nós vamos discutir hoje, os remédios constitucionais, habeas corpus, mandato de segurança, mandato de segurança coletivo, responderemos à seguinte situação, problema. Nós ainda veremos, pelo menos, outros três remédios constitucionais referentes à seção 3.4. Os pais dessa criança solicitam que você, renomado jurista, elabore parecer sobre o remédio constitucional mais adequado para requerer que o governo brasileiro pague o tratamento experimental da criança nos Estados Unidos. Diante do problema apresentado, como você se posiciona? Seria cabível o mandato de segurança? E o habeas corpus? Qual seria, então, o remédio constitucional adequado? É isso que nós vamos tentar responder através do estudo desses remédios constitucionais. José Afonso da Silva, ele traz aqui uma conceituação sobre o que viriam a ser, então, esses remédios constitucionais, que, segundo ele, são os meios postos à disposição dos indivíduos e cidadãos para provocar a intervenção das autoridades competentes, visando sanar, corrigir, ilegalidade e abuso de poder em prejuízo de direitos e interesses individuais. Segundo o autor, eles são garantias constitucionais destinadas ao gozo de direitos violados, gravemente ameaçados ou não atendidos. Nós vamos perceber que dessa conceituação, né, que é trazida aqui pelo José Afonso da Silva, ele vai englobar praticamente todos os remédios constitucionais, desde o habeas corpus até o que nós vamos analisar como habeas data e outras formas de proteção desses direitos e garantias individuais. O que é importante que a gente estabeleça aqui uma relação com esses direitos e garantias fundamentais relacionados a esses remédios constitucionais? Eventualmente, quando você tem violado algum desses preceitos fundamentais, é através dessas ferramentas que nós estaremos discutindo hoje, inclusive eu trouxe algumas jurisprudências, né, cada remédio constitucional com a sua jurisprudência, para que vocês entendam a aplicabilidade de cada um desses remédios constitucionais. O José Afonso da Silva, ele vai além. Então, ele também nos coloca que além dos seis remédios constitucionais que nós vamos trabalhar aqui hoje, nós ainda temos o direito de petição e o direito a certidões, independente do recolhimento de taxas, conforme previsto no artigo 5º, inciso 34 da Constituição. Depois, quem quiser, dê uma olhada aí no 34 da Constituição, que diz que não poderá deixar de ser apreciado pelo magistrado, eu não vou lembrar de cabeça, decorar também todos os incisos, mas não pode deixar de ficar sobre a tutela jurisdicional, algo nesse sentido, em relação ao juiz natural. O inciso 34 diz respeito à apreciação de petições pelo juiz natural. Vamos lá, o que a gente precisa entender em relação a isso? Toda vez que o judiciário, ele é provocado, então, toda vez que nós ingressamos com uma petição, um requerimento, como nós vimos no semestre passado, é necessário que haja uma resposta por parte do Poder Judiciário. Essa é a chamada satisfação jurisdicional, que cada um de nós busca quando ingressamos com uma ação. E é importante, hoje nós vamos ver aqui alguns conceitos interessantes, relacionados, voltando a um pouco do que nós vimos no semestre passado sobre a argumentação jurídica, da forma correta de nós dizermos quando nós temos a intenção de propor um processo, de propor uma ação. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, esse direito de petição, ele está relacionado a esse princípio do juiz natural, que está no 34 da Constituição, e, além disso, o direito a certidões. não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas aqueles que já tiveram, nós, dentro do nosso Estado Democrático de Direito, nós não pagamos por certidões nem de nascimento, nem de óbito. Elas não podem ser cobradas. Eventuais, segundo as vias que nós precisamos, nós temos que pagar. Mas certidão de nascimento, certidão de óbito, não são certidões que podem ser cobradas. Uma outra questão bem interessante, pessoal, e aqui um pouco de práxis, eventualmente, quando vocês tiverem os seus processos, hoje é mais difícil disso acontecer, porque os processos, na geração de vocês, já serão processos eletrônicos. Mas, na nossa geração, que é uma geração que vem desses processos físicos, ocorria com bastante frequência dos autos, o processo, sumirem, literalmente, por uma questão de desorganização, eventualmente era para colocar num determinado escaninho, colocar em outro, e isso gera um transtorno muito grande, porque o advogado, a parte que quer ter acesso ao processo, não consegue. E aí, existe, essa palavrinha chamada certidão, que é justamente a constatação de que houve a perda de um determinado processo e que nenhuma secretaria gosta de fazer justamente pela questão da responsabilização quando há corrigedoria, que demonstra aí essa falta de habilidade por parte tanto dos serventuários quanto do escrivão, então, eles realmente se viram nos 30 quando acontecem nesse tipo de situação. Como eu disse, a geração de vocês já será uma geração que não vai passar por essa perda de processo. Eventualmente, o que pode acontecer são a ocorrência de determinadas decisões ou movimentações processuais inadequadas. Isso vai continuar acontecendo. Eu estava até comentando com os calouros na aula de ontem e algo que eu quero compartilhar com vocês também a respeito de uma decisão que eu tive de um processo aqui em Tejubá que foi um processo onde há o pedido de nulidade de ato jurídico. Essa é o foco, a ideia central da peça, do processo. O que que vem a ser o caso? Foi uma doação realizada por uma senhora que era solteira e como ela queria já fazer a divisão em vida dos seus bens ela selecionou alguns dos sobrinhos de uma família muito grande para que ela pudesse realizar essa doação e fez a doação para alguns sobrinhos não para todos. Com isso uma das sobrinhas que não foi beneficiada não foi donatária não recebeu essa doação ela passou a se aproximar dessa tia e começou a colocar ali algumas ideias olha para quem a senhora doou eles não estão acompanhando a senhora não estão ajudando a senhora nessa fase final da vida às vezes a senhora precisa ir no médico eles não estão aqui e começou a criar ali um cenário desfavorável para os donatários ao todo receberam nove sobrinhos que ela tinha selecionado e o nosso escritório ele representava oito desses nove representa ainda e aí o que acontece mais ou menos em março do ano passado essa senhora ela veio a óbito ela faleceu e aí esperava-se que os advogados dela que são os advogados do autor que eles fizessem a comunicação do juízo de que havia acabado o processo para que a máquina judiciária não continuasse a sua movimentação porque a alegação deles para a nulidade do ato jurídico era que essa senhora não tinha capacidade na época em que ela fez a doação doação aconteceu em 2018 em 2016 ela entra como processo em 2018 não foi juntado nos autos nenhum laudo médico que comprovasse a insanidade ainda que temporária dela que justificasse a ação então não tinha prova material o que existiam eram apenas alegações e para a comprovação dessas alegações a única forma que o magistrado tem para poder decidir é via perícia né então ficou decidido que seria marcada uma perícia como não foi informado pelos autores eu juntei uma petição agora recentemente porque o processo ele era físico e aí toda a pandemia acabei não peticionando também a partir do momento que ele foi transformado em processo eletrônico eu juntei a cópia da certidão de óbito e fiz a petição para que houvesse a extinção do processo sem julgamento do mérito por se tratar de um processo que vocês verão essas características denominada ou já viram com o professor Sérgio denominada de personalismo não tem como os sucessores seguirem com o processo no qual se discute a sanidade ou não daquela que fez a doação então com o óbito dela esse processo ele tem que ser extinto pasmem né e por isso que toda essa contextualização são em relação a essas certidões mesmo depois de eu peticionar pedindo a extinção do processo juntando cópia da certidão de óbito o despacho que saiu foi um despacho marcando a perícia né para realizar a perícia dessa senhora e aí né muito surpreso com essa decisão mas percebendo o equívoco eu liguei né na secretaria pedi para falar com a com a escrivã e tentei relatar para ela olha eu acho que houve um equívoco né porque saiu um despacho aqui para que houvesse a designação de perícia para verificar a sanidade da doadora ou não só que ela faleceu então a menos que isso seja feito via psicografia né ou que seja feito uma exumação do corpo para verificar a sanidade né não dá para fazer nenhum nem outro não é possível algo impossível de ser realizado e aí ficaram sem graça com essa situação e acabaram jogando a petição novamente mas ainda está concluso o processo continua em andamento o perito foi intimado para que ele pudesse realizar a perícia e aí depois eu trago para vocês cenas dos próximos capítulos né em relação a essa lambança que aconteceu aqui em e aí foi até interessante que hoje numa audiência com a doutora Cláudia estava falando com ela sobre essa situação e é claro gente vamos ser muito transparente em relação a isso né vamos colocar praxis aqui os juízes eles não fazem tudo são muitos processos né para uma pessoa conseguir instruir que é fazer audiência analisar todas as provas fazer toda a movimentação rotineira que tem que fazer intimação para apresentação de quesitos para apresentar o rol de testemunhas intimando para eventual emenda inicial então tudo isso quem faz são os serventuários né muitas vezes os assessores e os erros acontecem e aí a doutora Cláudia estava explicando sobre isso né como ela fica nervosa quando esse tipo de coisa acontece uma vez que apesar de ser uma delegação né da competência espera-se que isso seja feita de forma satisfatória o que não acontece pessoal infelizmente né quando se delega esse tipo de atividade muitas vezes nós encontramos esses erros crassos e fazem com que o nosso judiciário ele seja ainda mais desprestigiado né porque já se tem uma sensação de morosidade né acho que a grande maioria das pessoas quando pensam em processo judicial já fala nossa vai ser tempo demais eu não vou nem entrar com processo porque o outro está morto quando esse processo sair dependendo do tipo de processo eu não duvido muito dessa afirmação mas levando-se em consideração né que um dos objetivos do novo código de processo civil né de 2015 era justamente dar uma maior celeridade processual esses acontecendo fazem com que essa sensação de morosidade ela se torne realidade porque imagine né essa situação já foi informado se já foi informado gente é simples corrija o erro cancela o despacho anterior né declara nulo o despacho anterior faz um novo despacho determinando ou a intimação da outra parte para verificar se realmente o atestado é verdadeiro ou não para se manifestar em relação a isso ou então já declara a extinção do processo né o correto para dar o que nós chamamos da publicização também da oportunidade de defesa né é intimar outra parte para se manifestar sobre a validade daquilo que está sendo colocado então vocês vão encontrar essas situações e essas certidões né como eu disse a vocês para esse tipo de fim específico que eventualmente seria a certificação de algum erro cometido pela secretaria passarão a ser agora digitais né então eventualmente se não for analisada a petição voltando de novo na primeira parte o direito de petição vai ter que ser solicitado né também via outra petição uma certidão para que se comprove né essa desídia no cumprimento das funções a não analisar ou não ler as petições que são enviadas ao juízo e por mais digamos estranho que pareça a minha fala isso é comum tá isso acontece com uma certa frequência né em especial na justiça comum justiça trabalha nem tanto e como eu já disse hoje para a Cláudia não é nem puxando o saco dela não mas é porque ela realmente faz um trabalho diferenciado ela é chata ela é exigente mas eu também sou então eu entendo a forma como ela trabalha porque se nós não formos chatos se nós não formos exigentes a gente cai num senso comum né e como nós temos muitos profissionais e teremos ainda mais imaginem nós temos duas faculdades de direito na cidade fora Pouso Alegre que tem mais quatro faculdades de direito então quantos advogados vão se formar se vocês não se prepararem se vocês não ou desculpa interromper boa noite claro você falou quatro faculdades de direito Pouso Alegre não é só FDSM não 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 tem quatro capaz quatro faculdades de direito você tem lá a UNA você tem a FDSM você tem uma Pitágoras né que é da mesma rede da nossa e você tem a ASMEC são quatro não sabia mas é recente né a Pitágoras já tem dois anos e meio a UNA já deve ter os seus três quatro anos acho que a mais recente é a ASMEC a ASMEC é a mais recente nossa novidade obrigado de nada então pessoal cada um de vocês vai ter que ter os diferenciais aproveitando até a fala do César é hoje pessoal a menina dos olhos menina dos olhos hoje é LGPD né vocês tem que debruçar vocês precisam estudar hoje mesmo saiu uma decisão de uma uma cliente me mandou preocupadíssima né tivemos uma lei hoje só ver se eu consigo compartilhar com vocês deixa eu ver se eu baixei ela aqui é a lei das grávidas professor exatamente essa é a Erika exatamente estou com um problemão com ela mas vamos lá é o que eu quero discutir com vocês primeira coisa que eu entendo né que é inconstitucional é o meu primeiro ponto em relação a isso justamente pela onerosidade que será aplicado às empresas outra questão que a gente bate muito né no legislativo né enquanto é assessor jurídico é a questão da punibilidade então eu quero fazer questão de compartilhar aqui com vocês o texto da lei porque vocês já enquanto operadores do direito já terão condições né de fazer essa análise né em relação a lei vamos ler a lei junto para a gente poder ter essa vamos fazer esse parênteses aqui dos remédios condicionais porque nós vamos ter que usar remédios condicionais nisso daqui sem a menor sombra de dúvida vamos lá deixa eu só achar aqui lei 14.151 de 12 de maio de 2021 dispõe sobre afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus olha que lei bonita a lei tem dois artigos vamos lá durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial sem prejuízo de sua remuneração parágrafo único a empregada afastada nos termos do cargo desse artigo ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio por meio de teletrabalho trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância e o artigo segundo esta lei entra em vigor na data de sua publicação senhores vamos lá além do aspecto constitucional como já disse para vocês que eu tenho certeza que isso daqui vai gerar uma discussão em nível de supremo tribunal federal teremos aí a DIN com toda certeza em relação a esse tema tem alguma sanção e se eu não afastar qual que é a punibilidade que eu tenho não tem na lei a lei não traz então porventura se a empresa deixar de cumprir o que está na lei não vejo aqui a não ser que os senhores possam me corrigir mas eu não vejo aqui nenhuma sanção para ser aplicada à empresa no caso da grávida não poder fazer o trabalho presencial se ela é de uma linha de montagem por exemplo isso ela vai receber de graça então em casa certo vamos lá quando essa lei estava sendo discutida no senado César a indicação era de que para as atividades onde as empregadas gestantes não pudessem se afastar e trabalhar via remoto elas deveriam estar num local de trabalho ser realocadas para um local de trabalho cuja exposição fosse a menor possível mas essa fala já é uma fala interpretativa já não é uma fala baseada na letra fria da lei é essa esse o meu ponto de vista hoje em relação a essa lei publicada porque não tem sanção gente vamos voltar de novo aqui exemplo que nós trazemos todas as aulas nós temos uma lei em vigência na nossa cidade que diz que todos devem utilizar máscara aplicando multa a gente viu o pessoal utilizando máscara então e se leis que tem sanções já não há aplicabilidade como que o ministério do trabalho vai fazer a fiscalização sem que haja uma normativa em relação a isso então assim muito embora a lei tenha né trazido essa regulamentação vamos colocar assim né sobre essa questão das gestantes é entendo que para que possa ser efetivada essa lei será necessário a implementação de outras diretrizes seja por meio de instrução normativa né seja por meio é da adoção de outras legislações ou de decretos locais para sua realização então é uma lei que ela é morta no seu nascimento não vejo aplicabilidade nessa lei e algo que assim é para todos aqueles que são empresários está tirando sono porque não conhecendo sendo leigo no assunto quando você vê algo desse tipo você já fica assim bom todo mundo que está grávida na minha empresa eu vou ter que afastar é o que eu vou ter que fazer é um cenário muito complexo então já já tem empresa afastando porque como é lei e ela não faz previsão de nada e aí tem as os entendimentos né mas que como você falou não estão na letra fria da lei que é utilizar algumas medidas da MP 1046 tipo antecipação de férias antecipação de feriados isso para esse caso que o César citou né de não ser realizada a atividade não puder ser exercida à distância mas aí também sobrecai aquela mesma coisa mesmo fundamento sobre a lei da máscara inclusiva que inclusive no meu ponto de vista é totalmente inconstitucional no ponto em que a máscara não faz não cumpre a principal função dela né que é proteger contra o contágio não tem uma homologação dessa máscara o que eu vejo é só fazendo um contraponto em relação a sua fala respeito né como respeito até o próprio posicionamento da UAB que fez né essa semana uma uma provocação junto ao Ministério Público né para que o Ministério Público pudesse verificar a constitucionalidade da lei e vejam eu acredito que nós estamos com dois conceitos distintos relacionados à questão da máscara um é o aspecto constitucional né que é o da obrigatoriedade da utilização de máscara outro é o aspecto da efetividade que é o que você está trazendo é que realmente os números eles falam por si e não há discussão em relação a essa questão e também a orientação em relação ao IMS mas se for entendido né que a utilização desse tipo de máscara ele é inconstitucional isso também vai refletir no que nós temos da das outras máscaras porque vejam é essas máscaras de tecido que são utilizadas elas também têm efetividade elas são soltas professor elas têm elas são homologadas elas têm é essas que são feitas em fundo de quintal não ela tem que ser em tecido duplo tem toda uma orientação de confecção o problema da máscara só terminar claro pode por favor da máscara inclusiva é que quando ela até falar pode ser confeccionada de forma caseira acontece que quando você costura o plástico na parte frontal os furinhos da máquina ficam ali e não há como fazer aquilo não ter aqueles furinhos que é como eles estão falando para fazer entendeu que está na lei você pode confeccionar a máscara colocando um visor plástico fora que ela não dá respirabilidade ela enfim mas a questão professora é que assim esse é o problema que eu vejo da máscara a inclusão poderia ter você põe então pede para outros mecanismos é que existem outros mecanismos de inclusão que são mais modernos eficientes que são menos preconceituosos que na hora que você coloca a máscara inclusiva para atender uma pessoa querendo ou não você está gerando uma discriminação porque a pessoa ela vai ser identificada como portadora de deficiência quanto você poderia através do celular se comunicar com ela através de um computador então eu vejo muitos defeitos nessa lei que poderiam ter sido sanados através de diálogo sim participação popular para poder analisar essa questão da inclusão são muitas as variantes e as dificuldades quando se faça quando se fala do processo legislativo em si mas eu acho que vai ser muito interessante essa intervenção do Ministério Público como fiscal da lei que é para que ele realmente vislumbre essa questão condicional importante até pelas outras temáticas que estão sendo adotadas e abordadas hoje na Câmara Municipal de Itajubá e que com certeza essa jurisprudência que será criada vai fazer com que nós tenhamos então ou novas vertentes ou para que seja então sedimentado os entendimentos que já existem na casa enfim são os dois caminhos aí que nós temos né e que nós precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos em relação a isso mas vejam toda essa dinâmica que nós estamos fazendo aqui é justamente pela discussão de remédios constitucionais que nós vamos ter que analisar justamente quando nós encontramos determinadas legislações que elas são falhas ou que elas apresentam ali contradições que merecem o respaldo jurídico né e aí nós temos a atuação né do Supremo Tribunal Federal como esse órgão responsável para analisar a constitucionalidade então acredito que muito em breve já veremos aí nos noticiários alguma adim né sendo proposta para verificar a constitucionalidade dessa legislação o que eu tenho dito aos meus clientes né justamente pela pela preocupação gerada em decorrência dessa lei aprovada é que não há cenário para pânico nesse momento uma vez que falta regulamentação né quando se diz para afastar e se coloca isso de uma forma geral e aquelas que não podem trabalhar via remoto qual que vai ser a solução porque eu vou trazer para vocês uma analogia que já é jurisprudência em Itajubá tá nós já tivemos casos sobre isso e já tivemos antecipação de sentença que eu acho que até já conversei com vocês mas se conversei falo novamente que é a questão de colaboradores do hospital que já eram aposentados e que no início da pandemia se afastaram né tirando então licença não remunerada porque como eles já recebiam o benefício do INSS a própria legislação né que que verse sobre isso ela colocando as possibilidades ali de redução da jornada ou de suspensão do contrato de trabalho já dizia que não poderia ter né o acúmulo ali de benefícios então gerou essa situação de língua jurídica relacionado a a questão revisão legal sobre isso é apenas né algumas alguns artigos esparsos sobre essa modalidade agora no período de pandemia entendendo que a princípio precisaria então que fosse feito via deliberação da própria fazer esse requerimento e a empresa analisar a viabilidade disso ou não colocando já no final da linha né que é após a reclamação trabalhista após a análise então do judiciário a doutora Cláudia já tem o entendimento que essa dupla taxação né que seria imposta a empresa ao pagar para o funcionário ficar em casa e ter que contratar outro funcionário para exercer as funções dele durante esse período de afastamento torna o negócio inviável né torna a empresa inviável então por o não me falo memória a Imbel acho que está do mesmo está na mesma é começou com a Imbel o Fabrício a primeira decisão dela foi na Imbel só que aí o que que muda da Imbel para as demais empresas a Imbel ela é estatutária né ela não segue a CLT então muito embora ela já tenha utilizado ali analogicamente o da Imbel quando ela confrontou com o do hospital ela utilizou sim essa referência mas disse que a própria Imbel pelo fato de ser estatutária era uma situação diferente mas o entendimento dela consolidado é isso para não ter uma dupla taxação em relação a empresa e tornando inviável né a execução dos serviços a empresa ela não vai se sustentar né se nós colocarmos a realidade hoje né do falando de um cliente específico hospital escola dos mais de 600 funcionários que tem lá mais de 70% são mulheres né então se colocar nessa nesse cenário aqueles né ou aquelas que eventualmente estiverem grávidas com seu afastamento nós vamos fechar o hospital né essa é a realidade então é uma lei assim como a Érica colocou em relação a máscara inclusiva que a falta de participação popular e muitas vezes também participação dos empresários em relação a isso gera esse desencontro de informações o que dificulta a sua aplicabilidade né Professor Oi Um outro problema que eu vejo mais sério com relação a essa questão da do afastamento de grávidas é o preconceito que o preconceito que se pode gerar com a contratação de mulheres aí as mulheres vão sofrer ainda com já há uma discriminação no mercado de trabalho agora vai piorar com certeza hoje aquele que estiver fazendo um processo seletivo baseado nessa lei não contrata mulheres não contrata Oi Desculpa discordar um pouco estamos aqui para isso mas eu já passo isso desde o início da pandemia no sentido de que eu tenho dois colaboradores que não posso colocar no cliente pela idade as empresas não aceitando segundo de acordo uma norma do Ministério do Trabalho colaboradores com comorbidade com excesso de peso com idade avançada não pode dar dentro da empresa pelo que eu estou entendendo isso aí veio mais como se fosse essa normativa ou seja já é um caminho andado porque à medida que eu confronto as empresas nesse sentido eles colocam para mim a seguinte situação que se caso ele venha a apresentar o vírus dentro da empresa e ele comprovar e chegar a falecer ela é condenada em termos pelo fato da morte dele que ele adquiriu dentro da empresa então eles estão evitando por uma normativa do Ministério do Trabalho esse caso não seria igual mesmo que seja uma lei que esteja fora isso que esteja errada que eu também concordo que tinha que vir mais bem elaborada mas esse tipo de norma já está sendo aplicada desde o ano passado e eu estou tendo que pagar pôr em férias manter o funcionário não tenho o que fazer eu não consigo descusar então eu só discordo e aí você discordando eu discordo só de um ponto do que você está me colocando esses funcionários não têm estabilidade se eventualmente você precisar mandar embora esses funcionários você pode mandar não vejo nada que o impeça de fazer isso agora em relação às gestantes elas por si só já têm estabilidade eu não posso mandar embora mas as empresas também fizeram isso com o funcionário delas nas duas empresas que eu trabalho todas que tem mais de 60 anos estão em casa recebendo ela não mandou embora mas isso é uma decisão administrativa isso é uma decisão administrativa uma normativa não serve o trabalho que eles seguem ok entendo o seu posicionamento mas eu estou falando do aspecto legal não há nada que impeça essas empresas de mandar esses funcionários embora não há nada não existe nada na legislação que impeça por isso que eu repito que é uma decisão administrativa se eles ocuparam isso seguindo a orientação essa lei pede que mande embora a gestante ela tem estabilidade gestante tem estabilidade aí é outra questão que nós estamos entrando que é o fato da estabilidade assim como a maioria que tem lá tempo aposentado também a minha questão é só nesse sentido é do caso da gestante também não tem porque manter ela então seria não tem como se a juíza está entendendo que a empresa está sendo punida duas vezes e vai ter que contratar outra então ela também não vai segurar a estabilidade da gestante ou vai aí nós estamos falando de uma legislação que já é anterior a covid então a estabilidade já é algo pacificado em relação às mulheres que são gestantes isso não se discute mais eu estou demitindo esse funcionário de idade alegando que é por causa da covid que eu vou ter que fazer uma ligação ou ele pode entrar na justiça alegando que foi demitido porque ele tem mais de 60 anos já que eu pus ele em casa eu não vou estar dando margem para outro processo por que que você tem que se justificar se nós temos um direito de trabalho a rescisão sem justa causa essa que é a razão de nós termos uma rescisão sem justa causa paga multa de 40% muito obrigado até a próxima é o que acontece frio e simples não tem justificativa você não precisa justificar é diferente se você for aplicar a justa causa não há motivo também para a justa causa então acho que esses são os pontos que nós temos que fazer análise de dois casos distintos os idosos aí vamos lá vamos voltar para a questão de estabilidade aqueles que estão há 12 meses de se aposentarem né nesses casos algumas convenções coletivas trazem estabilidade por exemplo os profissionais da saúde tem essa estabilidade não pode ser mandado embora nos 12 meses que antecedem a aposentadoria e aqueles que já são aposentados que precisem ficar em casa gente é a lei de mercado não tem o que fazer você não vai assumir um passivo trabalhista um risco para a sua empresa mantendo esse colaborador infelizmente essa decisão mais técnica a ser realizada é o que acontece tá mas vamos seguir vamos tocar aqui vamos falar um pouco sobre esses remédios constitucionais e depois nós tivermos tempo a gente volta a essas questões então como foi dito pelo José Afonso nós temos aqui então que os remédios constitucionais eles são entendidos como garantias constitucionais e isso tem como objetivo justamente evitar né que esses direitos que já estão consagrados na carta constitucional que eles sejam violados ou né em sendo violados para que possa haver então a sua reestruturação sejam reestabelecidos e aí nós temos aqui alguns remédios constitucionais o principal deles o que não exige nenhuma formalidade é o habeas corpus nós vamos falar já na sequência com previsão legal no artigo 5º inciso 68 da constituição temos também o mandado de segurança que já é residual então aquilo que não é observado pelo habeas corpus eu terei no mandado de segurança através e tem previsão legal através do artigo 5º inciso 69 o mandado de segurança coletivo nós vamos requerer aqui algumas características específicas em especial quem teria legitimidade ativa né para que pudesse propor essas ações e aí um clássico né de uma tragédia que nós vivemos que é brumadinho vai ser um exemplo aqui para a gente falar sobre essa questão de mandado de segurança temos ainda mandado de injunção com previsão legal no artigo 5º inciso 71 vamos falar sobre isso habeas data com previsão legal no artigo 5º inciso 72 e ação popular com previsão legal no artigo 5º inciso 73 professor todos os remédios condicionais são utilizados vocês verão que sim tá com as jurisprudências que eu trouxe para vocês para que a gente possa analisar e verificar a sua aplicabilidade então vamos ao que diz o artigo 5º inciso 68 da constituição conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado sofrer violência ou coação então se atentem quando nós estivermos falando de habeas corpus nós vamos falar sobre liberdade de locomoção tão somente tá então o habeas corpus ele tem como objetivo principal a liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder professor oi é uma coisa meio uma pergunta é uma coisa meio estranha o senhor conceitou o habeas corpus com relação a liberdade de locomoção só que hoje a AGU moveu um habeas corpus no supremo para blindar o ministro ex-ministro Pazuello durante o seu testemunho para que ele possa não responder perguntas de cunho pessoal o que isso tem a ver com locomoção nada remédio constitucional inadequado deveria não aprovar esse habeas corpus então com essa justificativa são 25 páginas justificando isso aí remédio constitucional inadequado eles deveriam entrar com um mandado de segurança são duas coisas distintas não não é o remédio constitucional adequado a ser impetrado porque ali não se discute ou não está se discutindo a liberdade a não ser que vamos lá César sabe qual é a justificativa que eu li no resumo é para que não produza prova contra si mesmo porque fez muita cagada né professor desculpa então vai ser vai ser muito arguído pelos senadores como tem sido pesadas os questionamentos então de certa forma a questão que ele se sentir será com risco de produzir prova contra si mesmo ele não é obrigado a responder isso não seria habeas corpus né não não faz nenhum sentido o habeas corpus que talvez vamos lá a brecha jurídica né que os advogados dele lá devem ter encontrado é de que houve uma fala salvo me engano tá pessoal houve uma fala do Renan Calheiros de que ele iria mandar prender né esse que você acabou de falar o de ontem que era o ex secretário de comunicação porque ele estava mentindo muito lá isso mas parece que também em relação a esse depoimento que você está falando ou eu li algo demais sobre isso não não ontem houve a solicitação de prisão ontem anteontem justamente por causa das incongruências no depoimento ele afirmou que ele estava mentindo não pode mentir como como testemunha na CPI que ela tem um poder jurídico vamos dizer assim né então tem o poder de mandar prender acabou não sendo acatado pelo presidente e eu acho que talvez em função dessa possível pedido de prisão é que estão impetrando então o Best Corps né exatamente talvez foi pode terminar certo pode falar não já terminei em função do suposto possibilidade de prisão que tem entrado que não faz muito sentido o Best Corps por aí não não é o remédio condicionar adequado e a forma como deveria se decidir era bem simples em uma página via eleita inadequada né não haveria necessidade de uma grande fundamentação porque vejam é muito claro vamos voltar de novo aqui gente sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção então uma das específicas do habeas corpus até pelo seu histórico como nós vamos ver aqui né a tradução do Rui Barbosa é somente em relação a liberdade de locomoção se nós estivéssemos falando né da primeira versão do habeas corpus né do início da república em 1891 esse sim esse era essa era o início né desse remédio condicional ele era muito mais amplo protegendo todos a fundamentação adequada mas especificamente sobre isso que você está falando não há nenhuma possibilidade jurídica falando-se novamente de forma constitucional né o que acontece né nos bastidores daquele celeiro né que é a praça dos três poderes lá não há nada nesse momento infelizmente mas né vamos ver aí cenas dos próximos capítulos mas se ele tivesse com a possibilidade de ser preso ia violar a liberdade por isso que ele trocou habeas corpus não foi isso é mas vamos lá só se ele tiver indo pra lá ou ou Fabrício só se ele tiver indo pra lá pra mentir aí ele vai pedir um habeas corpus pra ele poder mentir no depoimento dele isso não faz muito sentido né eu acho que esse que é o ponto que precisa ser analisado então ele só corre risco em relação a sua liberdade se porventura ele descumprir né aquilo que ele assume quando ele está juramentado então acredito que esse seja o ponto aí a ser discutido de forma técnica constitucional é sempre que eu tenho que responder pra vocês independente de questão partidária eu não adoto esses posicionamentos mas vamos lá como já disse pra vocês então né na primeira versão aí em 1891 abrangia então todos né os direitos fundamentais e com o tempo esses outros remédios constitucionais foram surgindo justamente pra que pudesse se dar então algo que fosse mais específico o que que nós temos que ter então em mente sobre o habeas corpus primeiro que é uma ação penal de natureza constitucional tá temos que vincular sempre a essa questão da liberdade de locomoção como eu estou destacando com vocês aqui e por duas ações seja por ilegalidade ou seja por abuso de poder como está no próprio livro didático de vocês ele diz que a liberdade né o direito tutelado a liberdade de locomoção é essas ameaças elas podem ser tanto diretas quanto indiretas mas sempre relacionado especificamente a esse direito de locomoção é uma ação gratuita ela não tem forma definida então não é necessário seguir aqueles requisitos né que preenchem o artigo 319 que vocês já viram no semestre passado é não exige capacidade postulatória então não tem que ser maior não tem que estar na presença de advogado então qualquer pessoa até brinca-se muito com essa essas variáveis possibilidades desse remédio condicional que até num pedaço de papel de pão você pode fazer um pedido de habeas corpus né desde que você consiga comprovar essa ameaça sua liberdade de locomoção então também pode ser requerido tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica e em relação a pessoa jurídica até por uma questão né de lógica também somente pelos seus sócios ou aqueles que compõem o quadro societário vamos lá então existem três figuras quando se fala em relação ao habeas corpus você tem um impetrante né que é aquele que impetra a ordem que faz o pedido então lembrem-se do que eu disse do linguajar adequado quando se fala em habeas corpus vocês não vão ingressar com uma ação vocês não vão propor uma ação vocês vão impetrar um pedido de habeas corpus tá então essa é a forma adequada então vocês tem um impetrante como já disse vocês tem um impetrado que é essa autoridade coatora que atuou com ilegalidade ou com abuso de poder isso nós formos analisar especificamente esse caso que foi levantado pelo César é a CPI né comissão parlamentar de inquérito ela é formada justamente para investigação então é a menos que no decorrer né da oitiva sejam ali é constatadas ilegalidades ou abuso de poder não há nenhuma ilegalidade em se convocar para a sua oitiva tá então essa que talvez seja a questão fundamental ou constitucional a ser analisada nessa nesse ponto específico o paciente que é aquele que será beneficiado pelo remédio constitucional e aquele então que sofreu ameaça ou né a privação da sua liberdade de locomoção é importante também destacar que o impetrante o paciente eles podem ser essa mesma figura essa mesma pessoa não há nenhum problema em relação a isso justamente porque não há a exigibilidade de capacidade postulatória até o ministério público também pode fazer o requerimento salvo né em alguns casos aí muito específicos no livro didático de vocês traz aqui as duas modalidades de habeas corpus você tem o preventivo que é esse que o César levantou agora né de entrar antes que ocorra né uma uma suposta um suposto abuso de poder ou ilegalidade é que seria essa ameaça né ao direito de ir e vir né que seria o pedido de salvo conduto e você tem aquele que é o repressivo que é o que ocorre depois da lesão né já ter ocorrido né então após o acontecimento da lesão você tem esse pedido de alvará de soltura tá bom então são as duas modalidades preventivo e repressivo e aí trouxe aqui pra vocês né um habeas corpus que é fala né sobre uma da uma das decisões que é a decisão que indeferiu eliminarem habeas corpus no tribunal de justiça cabimento restrito do right flagrante ilegalidade não configurada ordem de habeas corpus denegada então é um caso onde não foi aceito habeas corpus nos termos da súmula 309 do STJ o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se venceram no curso do processo no caso em exame a execução de alimentos refere-se a débito atual não estando demonstrada pelas provas pré-constituídas a efetiva ausência de rendimentos tampouco absoluta incapacidade econômica do alimentante não se trata assim de inadimplemento excusável ou involuntário capaz de elidir o decreto prisional ordem de habeas corpus denegada então é aqui um exemplo mas nós temos outro aí muito mais midiático e popular eu só não trouxe pela sua extensão que é o habeas corpus que foi concedido ao ex-presidente Luiz Inácio e aí ele traz toda a sua fundamentação mas se vocês quiserem fazer uma pesquisa rápida vocês vão encontrar aí toda a fundamentação relacionada a esse habeas corpus qual que foi o habeas corpus dele? Preventivo ou repressivo? E aí? Do qual? Do Lula Do Lula Foi repressivo que ele estava preso Ele estava preso? Ele estava quando omitiu Então Ah não ele já tinha saído pela liberação da prisão de segunda instância é verdade foi Exatamente é por isso que eu estou perguntando se ele foi repressivo ou foi preventivo foi justamente para que não houvesse uma nova possibilidade de prisão pela alegação né se vocês olharem o habeas corpus ele é muito claro em relação a isso de vício processual né então a via eleita e aí a minha até no momento lá foi a minha até curiosidade em relação a essa via eleita do habeas corpus e não porque vejam não seja uma uma ferramenta adequada mas é porque que isso não foi analisado em outra oportunidade né porque que levou tanto tempo para análise dessa questão tão simples de ser analisada e que passou na mão de tantas pessoas né então mas é só para a gente entender essa diferença entre aquele que é o repressivo né e aquele que é o preventivo professor o preventivo é imediato o repressivo ele tem ele tem repressivo ele está preso sim mas ele tem uma data para entrar ou não pode entrar a qualquer hora logicamente só tem as provas né como a gente viu aqui na jurisprudência olha só para você ver não sendo comprovado aqui é um caso onde foi denegado não sendo comprovado que é um caso de excusa até aqui na nesse ponto aqui ó no caso em exame a execução de analisimento argumentos refere-se a débito atual não estando demonstrada pelas provas pré-constituídas a efetiva ausência de rendimentos tampouco absoluta incapacidade econômica alimentante não se trata assim de inadimplemento excusável ou involuntário capaz de elidir o decreto prisional então não tendo provas não há possibilidade mas ele é um remédio condicional que pode ser impetrado a qualquer momento Fabrício tranquilo beleza seguimos então mandado de segurança artigo 5º inciso 69 da constituição conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo então aqui já é um ponto que nós vamos ter que estabelecer nós vamos discutir um pouco sobre isso o que que vinha a ser esse direito líquido e certo não amparado por habeas corpus então não pode ser referente a direito de locomoção ou habeas data que é a apresentação de informações quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público então vejam nós estamos com um caso muito sério em Itajubá até de uma operação que foi deflagrada ontem né em relação ao condomínio Nova Esperança gente no novo horizonte é isso mesmo ou condomínio Esperança condomínio Esperança condomínio Esperança muito bom Fabrício em que a questão social né que envolve o problema deles lá está relacionado tanto a ocupação irregular né daquelas pessoas que estão lá que não tem direito de estar a questão do próprio poder paralelo que se instaurou em decorrência disso que são pessoas mais carentes e especificamente um direito que foi ontem cerceado que é o abastecimento de água então quando da construção o hidrômetro ele era comum para o prédio e como foi mudando a titularidade ali dos proprietários foi criando-se um monstro né uma conta impagável que hoje passa da cifra de um milhão de reais impagável né e quando você tem essa situação por que eu estou fazendo o destaque disso porque aqui o próprio mandato de segurança traz agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público então essas autarquias né que prestam serviço para o estado para o município a ferramenta constitucional ser utilizada para o reestabelecimento né por exemplo dessa necessidade né necessidade primária que é a utilização de água somente através né de mandado de segurança e aí ele pode ser individual ou coletivo né nesse caso especificamente como envolve muitas pessoas falaríamos aqui de um mandado de segurança coletivo qual o problema que nós vamos encontrar em relação a essa situação titularidade quem que vai né ser o titular desse direito coletivo porque as pessoas que estão ali muitas vezes estão de forma irregular então hoje é uma situação jurídica né muito delicada que estão vivendo ali essas pessoas que moram nessa nesse condomínio é e aí vamos ver como que o ministério público vai atuar diante dessa situação mas o mandado de segurança né vem entre as suas características é um remédio constitucional de natureza jurídica residual ou supletiva justamente porque entende que cabe o mandado de segurança quando não aplicado habeas corpus ou habeas data e por tutelar né esses direitos que não estão envolvidos nessas situações vamos lá quando a gente diz sobre direito líquido excerto né nós estamos falando daqueles que não demandam dilação probatória o que que eu quero dizer com isso eu não necessito de instruir de produzir mais provas só aquelas apresentadas no pedido já são suficientes para que haja o deferimento sem que haja oitiva daquele que cometeu então esse ilícito ou abuso então entendo que quando vocês juntarem as provas iniciais não há né para que possa ser observado o mandado de segurança não pode haver nenhuma questão que dependa por exemplo de uma oitiva de testemunha para comprovação tem que estar tudo documentalmente comprovado referente a essa ilegalidade ou abuso diferentemente também do habeas corpus a um prazo né para se é ingressar com o mandado de segurança que é de cento para se impetrar o mandado de segurança que é de cento e vinte dias a contar do conhecimento pelo impetrante aquele que vai solicitar então da ilegalidade ou desse abuso de poder praticado tanto pela autoridade pública ou por agente público tá então o que nós estamos querendo dizer isso que ele pode ser tanto privado quanto aquele referente ao poder público com essas funções que são delegadas entre elas essas autarquias né que exercem esses direitos ou os permissionários de obras ou de serviços públicos vamos lá o mandado de segurança segundo Manuel Gonçalves Ferreira Filho ele corresponde a remédio constitucional de criação brasileira previsto pela primeira vez na constituição de 34 que deixou de ser observado na de 37 e veio sendo reeditado nas constituições de 46 67 e 88 e hoje está regulamentado pela lei 12.016 de 2009 nós encontramos apenas dois sujeitos processuais nós temos o impetrante que é o titular do direito violado então não pode ser um terceiro tem que ser o titular do direito violado por isso essa dificuldade em relação a situação do condomínio de esperança quem que vai ser o titular né porque de todos os blocos que existem lá parece que de um bloco não houve desligamento de água porque eles estão regulares eles estão mantendo o pagamento em dia então tem alguém administrando né ali o condomínio o que não ocorre nos demais então é uma situação bem peculiar e bem delicada e o impetrado que é a autoridade coatora né que no caso concreto tenha poder de decisão para determinar que o ato que seja ilegalidade ou abuso de poder seja desfeito ou refeito nesse caso aqui seria então o mandado de segurança contra a copasa também poderá figurar como impetrado né ou como autoridade coatora o agente público ou pessoa jurídica de direito privado a quem o poder público tenha delegado poderes para exercer atribuições que são próprias né e aí essas concessionárias permissionais conforme eu já disse para vocês anteriormente na página 172 traz um exemplo para vocês referente ao adventista do sétimo dia deixa eu só pegar aqui alguém está cá com o livro didático aberto aí queira fazer a lectura aquele do motivo de crença isso esse mesmo por favor por motivo de crença religiosa o candidato adventista do sétimo dia impetra mandado de segurança para a realização da prova em horário diverso daquele determinado pela comissão organizadora do concurso público conforme discutir hoje está cortando só ah está pronto foi em que foi declarada a repercussão geral da matéria conforme o impetrante seu direito está amparado pelo artigo 5º que determina que ninguém será privado de direitos por motivo de crença ou religiosa ou de convicção filosófica ou política salvo se a desinvocar para exibis de obrigação legal a todos os impostos e recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei é isso? Isso mesmo é só para a gente ter um exemplo aí da questão do mandato de segurança como ele é analisado vocês estão me ouvindo? minha internet está picotando cortou professor acabou final cortou né vamos lá aí é está picotando deixa eu ligar o carro aqui para ver se melhora essa belezura só um minutinho tá vocês estão me ouvindo bem agora pessoal? melhorou um pouco aí? sim bacana então vamos retornar aqui compartilhar novamente a tela com vocês aqui então é apenas um exemplo que eu estava dizendo para vocês antes de travar mas eu vou trazer outros casos outras provocações ao final para a gente poder analisar essa questão do mandato de segurança vamos lá vamos uma jurisprudência aqui de mandato de segurança agravo regimental liminar e mandato de segurança concedida é ilegal a decisão que concede antecipação dos efeitos da tutela sem qualquer fundamentação sendo além disso por demais genérica e inespecífica proibição imediata de um município entablar contratos na forma como posta e sem adequada investigação e instrução probatória que pode acarretar precariedade nos serviços públicos e prejuízo a empregados de empresas prestadoras de serviços sendo prudente aguardar a cognição exauriente então aqui um mandato de segurança pleiteado no sentido de não autorizar então teve aqui alguma decisão depois vocês podem analisar esse agravo regimental teve aqui alguma decisão no TRT que fez com que houvesse antecipação dos efeitos mas sem fundamentação não havendo fundamentação então utilizou-se desse remédio constitucional para que cessasse os efeitos dessa decisão ilegal mandato de segurança coletivo oi oi esse foi certo a minha esposa entrou com a aposentadoria dela ano passado e no começo desse ano o advogado que estava vindo entrou para o mandato de segurança é uma possibilidade é uma possibilidade para mas nesse caso o mandato de segurança é para seria para que no campo se já está ocorrendo o processo depende da decisão que ele entrou com o mandato de segurança qual o tipo de ilegalidade que ele entendeu vocês sabem em que pé que está o processo porque aí é específico cada processo vai ter a sua se não me falo memória pelo tempo que está ah mas tempo é um negócio muito complexo eu estou com uma previdenciária também de de uma trabalhadora rural está concluso para decisão segunda instância desde abril de 2018 e não tem não tem já tentei lobby já tentei de tudo não está sendo é respeitada né essa essa digamos assim essa necessidade de celeridade no processo então acredito Fabio depois você pode mandar até no privado para eu olhar para você que seja algo mais relacionado alguma decisão ilegal que foi tomada no decorrer do processo porque a ausência de decisão nessa morosidade ela não vai gerar por si só a possibilidade postulatória né porque senão nós por essa questão você vai encontrar né vamos voltar para uma outra questão aqui que eu já discuti com vocês também vamos imaginar a questão da da uso campeão extrajudicial né que como já até na carreira de sucesso lá que nós estávamos com a doutora Iara que eu disse que aqui em Itajubá o cartorário né o escrivão ele não aceita essa possibilidade do cartogista imóveis ele nada passa no crivo dele qual é a a saída que nós temos então para essa decisão que é uma decisão ilegal nós estaremos faltando então entrando com remédio condicional chamado mandato de segurança né então todas essas decisões com relação ilegais não havendo né nenhuma possibilidade jurídica de recurso é o mandato de segurança para que a gente possa ter então o direito respeitado beleza Fabrício valeu obrigado então o mandato de segurança coletivo né como já disse a vocês ele respeita algumas características específicas aqui que está no artigo quinto né na sequência no inciso setenta que diz o seguinte o mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por então ele já vem aqui tem que ser observada todas aquelas características o direito líquido e certo mas o setenta ele vem trazendo qual é a legitimidade ativa quem que pode impetrar quem tem essa capacidade postulatória então partido político com representação no congresso nacional e aí surge alguns questionamentos quer dizer então o partido político que não tem representação no congresso nacional ele não pode entrar com mandato de segurança coletivo e aí sim ou não o que vocês acham reflitam sobre isso organização sindical entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados então são todos esses que têm legitimidade o inciso setenta traz apenas essa questão de complementariedade de informação acerca da legitimidade postulatória então todas as características nós já estudamos sobre o mandato de segurança dentre elas a questão de ter o direito líquido e certo também é importante analisar quem tem essa capacidade quem são os responsáveis para impetrar essa ação então ele é admitido como eu já disse para vocês com os mesmos requisitos havendo alteração substancial dos legitimados para impetrá-lo já falamos sobre isso e sendo necessário que esses legitimados demonstrem a pertinência dos interesses que pretendem com o remédio constitucional tutelar então não basta ter legitimidade ele vai ter que demonstrar que há interesse por parte desses titulares para sua representação então a diferença que nós vamos estar tratando então no direito líquido certo mas coletivo então esse exemplo agora do abastecimento de água do condomínio de esperança veio num momento muito apropriado para vocês terem uma ideia disso no caso real como é que funciona esse mandato de segurança coletivo então é um direito transindividual nós não iremos analisar uma situação específica mas a coletividade ele é indivisível há uma proposta em relação a essa questão da copasa do condomínio de esperança para que a copasa ela faça a individualização dos hidrômetros mas isso já é uma segunda etapa primeiro ela tem que reestabelecer o fornecimento e aí depois fazer com que cada um tenha o seu hidrômetro e aí sim ela possa cobrar de cada um desses titulares a titularidade de grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica ou individual homogênea que decorre de origem comum ou atividade ou ação específica da totalidade ou da parte dos associados ou membros da impetrante então trazendo o exemplo prático fica mais fácil da gente entender vamos a um caso né uma jurisprudência aqui sobre o mandado de segurança coletivo pensão por morte mandado de segurança coletivo concedida a ordem para dimensionamento do benefício segundo a totalidade dos vencimentos ou proventos de aposentadoria dos seus instituidores cumprimento da ordem sem observar o regime de precatório decisão do Supremo Tribunal Federal com efeito de repercussão geral quanto a necessidade de expedição de precatório para pagamento de valores devidos pela fazenda pública entre a data da impetração do mandado de segurança e efetiva implementação do benefício orientação que deve ser observada recurso provido talvez Fabrício utilizando de uma analogia e aí sem ter em mãos o seu caso especificamente a possibilidade de mandato de segurança desde que verificado essas ilegalidades ou abusos decorrentes de decisões que por ventura possam demonstrar aí incompatibilidade então são algumas das ferramentas condicionais que podem ser utilizadas trouxe aqui para vocês também está no material didático de vocês no livro didático um resumim sobre as diferenças entre o mandado de segurança individual e o coletivo fundamentação legal do individual está no 69 no artigo 5º 69 do coletivo no mesmo artigo 5º inciso 70 quem pode ser impetrante no individual qualquer pessoa já em relação ao coletivo o partido político com representação do congresso nacional organizações sindicais entidades de classe e associações legalmente constituídas em funcionamento há mais de um ano o impetrado autoridade coator autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público tais como concessionárias ou permissionárias em relação ao coletivo autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público tais como concessionárias ou permissionárias então os mesmos direito líquido e certo em relação individual ou direito individual que possa ser demonstrado de plano sem a necessidade de lação probatória então já junto com a petição a demonstração né do direito líquido certo e em relação ao coletivo demonstrar que o dano ele é coletivo né pra que possa ser então observado e demonstrado também inicialmente o prazo em ambos os casos de 120 dias a constar da ciência da ilegalidade ou do abuso de poder conforme definição do artigo 23 da lei 12.016 de 2009 após o que se verifica a ocorrência da decadência então não entrou nesse prazo você perde o direito de ingressar com esse remédio constitucional que é o mandado de segurança tá em regra em caso de omissão de autoridade não é de se falar na contagem de qualquer prazo no entanto se existir norma estabelecendo prazo para manifestação dessa autoridade quando 120 dias serão contados o encerramento deste prazo vamos lá como disse a vocês foi isso aí eu tava lá na câmara quando aconteceu o negócio da Copasa sim tem situação também que eles estão eles não estão eles não pararam de fornecer né sim estão fornecendo água ainda acho que agora essa semana que parou até o rol o vereador Robson o presidente entrou com com o pedido do MP né sim mas na primeira reunião que nós tivemos lá quando teve tudo até o pessoal da Copasa havia um depósito em juízo certo no mandato obriga a esse depósito então o depósito tá sendo em juízo teoricamente né certo isso foi feito por um contrato eu não tava na época nesse caso Fabrício especificamente quando você faz via depósito judicial não pode haver a cessação do fornecimento então muito provavelmente se ocorreu né se não como ocorreu muito provavelmente como ocorreu o cessamento do fornecimento é porque não tá sendo mais feito o depósito judicial e aí a Copasa deve ter exigido a execução para que fosse então findada essa prestação né de serviço que é o fornecimento de água e aí agora vai entrar essa discussão a proposta feita pelo vereador é justamente nesse sentido para que é a cobrança anterior a Copasa encontre os meios né jurídicos adequados para poder fazer a sua cobrança né em relação a valores e não a prestação de serviço então ela tem que encontrar os titulares que devem né essa quantia e a partir de agora reestabelecer o fornecimento de água mas com a individualização né dos hidrômetros e com isso ela possa então cobrar a partir de agora o que passou é uma situação muito delicada tendo em vista o montante envolvido e estarmos tratando de pessoas com baixa renda então é algo que a bola de neve é cada vez maior né então acredito que você quando estava lá na câmera Fabrício tenha encontrado esses números né e hoje esses números muito provavelmente sejam ainda maiores com certeza não só para eu perfeito não é bom bom contextualizar assim pessoal essa é a proposta então para as equipes ou para aqueles que estão fazendo de forma individual né para que vocês tenham aí tempo para poder realizar então nós temos aqui muito embora apenas nove minutos né para não entrar no intervalo de vocês vocês podem utilizar esse período agora para se organizar e depois das 20h50 às 21h nós complementamos esse período para que vocês possam né estudar a situação e apresentar então após o rompimento da barragem de rejeitos de mineração da mineradora Samarco em Mariana a lama chegou ao Rio Doce atingindo todas as cidades que estão em seu curso antes que atingisse o mar e as praias do norte do Espírito Santo qual remédio condicional poderia ser impetrado pelos moradores da região para determinar que a empresa adotasse medidas de redução do impacto de dispersão da lama no mar além da necessidade de criação de alternativas ao Rio Doce para a captação de água e por uma associação ambiental de proteção das tartarugas marinhas que se reproduzem na região algum partido político possui legitimidade para impetrar algum remédio condicional nesse caso são as perguntas que foram feitas via sugestão aqui do próprio livro didático de vocês todavia acho que o interessante é vocês analisarem aqui qual é o remédio condicional adequado o que poderia ter sido adotado para se minimizar os efeitos dessa tragédia que aconteceu em Mariana tudo bem? tranquilos? tranquilos jóia então então vocês tem aí pelo menos sete minutos agora para poder fazer o estudo do caso dez para as nove a gente volta se vocês já tiverem tido tempo de analisar e tiverem a fundamentação a gente já começa com a realização das respostas se precisarem de mais tempo às vinte e cinquenta a gente retorna então para poder fazer essa reanálise de tempo para vocês tudo bem? só deixa na tela para a gente tranquilo só vou tirar a minha câmera aqui mas deixo para vocês aí só um minuto e aí tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto